Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Laisley aqui no canal Todas Geek e hoje eu estou com uma entrevista exclusiva de Trolls 3 juntos novamente com os dubladores dessa sequência dessa franquia muito fofinha, muito musical e nesse terceiro filme a gente tem muitas novidades porque eles cantaram também em inglês e esse filme tem um foco em bandas bandas dos anos 2000, pois é gente eu dei um foco aí nessas perguntas sobre nostalgia sobre essa parte musical, o que eles acharam eu entrevistei Hugo Boneme, entrevistei a Larissa Manuela e também a Julie ai eu amo, eu estou muito feliz por essa entrevista por essa oportunidade, valeu Universal mais uma vez por essa parceria e eu espero muito que vocês assistam Trolls e também assistam essa entrevista maravilhosa comenta aqui embaixo o que vocês estão achando não esquece, se inscreve no canal, dá o seu like no vídeo e bora com essa entrevista Oi gente, minha primeira pergunta vai ser para o Hugo eu sei que você gosta de indicar filmes, séries você canta, você é apresentador, faz muita coisa de certa forma tem muita... parece muito com o Tronco eu queria saber qual foi o desafio do Tronco e do Hugo com o Tronco nesse terceiro filme o desafio maior eu acredito que seja... as músicas em inglês sempre são feitas por eles a gente canta as músicas em português e por exemplo tem uma chata no meio que aparece em inglês e eu uso o original eu acho que é a responsabilidade na verdade de poder fazer as versões em inglês pela primeira vez porque ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, eu surtei, eu falei meu Deus a gente vai cantar em inglês vem aquele... será que a minha pronúncia está assim no lugar, colocadinha, será que estou respondendo a expectativa eu estou seguro, assisti ontem, fiquei mega feliz eu acho que é um acerto ter feito dessa forma a gente mantém a alma da história toda com a gente aqui no Brasil sim, Larissa, existe uma pressão por fazer a voz dublada do que é a versão da voz original da Camila Cabelo e aí eu já emendo com a Júlia que você também já dublou a Camila Cabelo seria um destino aí em relação a essa pessoa... a Camila Reinando Camila Bessa foi muito especial esse convite, veio com uma responsabilidade por ter a voz original dela eu cheguei a conhecê-la recente e falei que na versão dublada aqui no Brasil eu que estaria dando voz à Viva ela ficou muito empolgada, foi um encontro de vivas, então ela achou louco isso e foi muito especial tentei colocar um pouco da minha característica, equalizar a voz para chegar nesse lugar super frenético cheio de energia que tem à Viva e eu conversei um pouco com ela em relação a isso, fui super empolgada e agora o resultado está aí para a galera assistir a versão dublada aqui no Brasil, particularmente... porque somos nós que dublamos e no contexto geral, tudo está tão lindo, emocionante, envolvente, cheio de música, muito colorido e com muita energia dentro da Viva acho que o que você falou tem super a ver porque na dublagem a gente tem essa questão do da pessoa, do profissional que vai dublar né, ter que ter um match de voz né e eu tive esse match né, no outro filme fazendo a Camila e a Larissa nesse fazendo Camila também e a gente sendo irmã, a gente tem o nosso match de personagens né, Pop e Viva são personagens que tem muito a ver por serem irmãs e acho que faz todo sentido escrever, não tinha pensado nisso Pois é, uma ligação Ficou linda, ficou linda Ficou linda Ficou linda Ficou linda Ficou linda Timbraram Ninguém grava junto Cada um grava um dia separado É Então aí é o trabalho aí né, da direção musical de poder trazer isso tudo para parecer que está todo mundo cantando ao mesmo tempo ali Exato Pela primeira vez na vida Sim E é legal que Trolls, cada filme tem um foco né Agora a gente está falando de boyband Então eu queria ver com vocês aqui se vocês pudessem montar a sua própria boyband ou a sua própria banda Você mais três pessoas Quem você escolheria? Ah, mais três Peraí 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 que fez muito parte da minha adolescência, assim como o NSYNC, que sempre é meio de paixão. E me veio também Handsome, tá aqui, Handsome, ai, era tão... Músicas ótimas. Bom, vou falar mais dessa geração e que marcou muito, acho que é a minha infância, e até hoje, assuntos coletivos de uma volta, porque cada um seguiu a carreira só, no One Direction. E saudades. Ai, que coração, que nostálgico. Nostalgia boa. Gente, muito obrigada, uma boa estreia pra vocês, eu amei o filme, e que a vida de vocês seja muito colorida, e essa dublagem eu tenho certeza que a galera vai se preocupar. A sua também. Obrigada. Obrigada. Fala pessoal que acompanha Todas Geek, vocês estão todos convidados pra irem ao cinema, a partir do dia 19 de outubro, pra assistir ao filme Trolls 3, essa sequência tá linda, colorida, divertida, e tem esses maravilhosos aqui, Hugo Bonemer como tronco, Larissa Manoela como viva, tá lindo, né gente? Tá lindo demais, vem todos, dia 19 de outubro, venham, venham de novo, venham várias vezes. Venham de novo, tragam toda a família, venham se divertir e se emocionar com a gente. Beijo. E aí, o que vocês acharam? Eles são muito fofinhos, eu gostei muito de entrevistar eles, porque eles desenvolveram tudo, entraram nas brincadeiras, e é assim que eu gosto de entrevistar, galera, eu tô muito feliz, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, e não esquece, se inscreve no canal, dê o seu like no vídeo, me contem aqui o que vocês acharam, se vocês vão assistir Trolls, e eu espero vocês no próximo vídeo, um beijo, tchau! Tchau!